Olá, bem-vindos ao primeiro Assim ao Assado. O meu nome é Samuel Mira, sou um curioso da língua portuguesa, também gosto de escrever e sou muito interessado em descobrir a riqueza da nossa língua e terei aqui ao meu lado Marco Neves, professor, escritor de livros sobre a língua portuguesa, autor do blog Certas Palavras, podem visitar. Sim, senhora, aconselho. É um prazer estar aqui. Também é um prazer, obrigado pelo convite. E acho que és a pessoa ideal para desmistificar algumas coisas. Alguns mitos e algumas ideias sobre a língua portuguesa. Exatamente. E vamos por partes, vamos com calma e em cada episódio tentar focar em certas zonas gramaticais e neste aqui vamos um pouco ao complexo dos prefixos que existe por alguma gente que tem pudor a uma certa linguagem principalmente a prefixos que tenham um a antes ou diz ou até em também. Podemos aqui tocar num ao outro que tem em. E que há muitas pessoas que consideram que é, ou seja, esses prefixos, principalmente o a, apesar de serem prefixos que são usados pelos grandes escritores da língua portuguesa, quando são usados em certas palavras há quem considera que torna a palavra incorreta. Nós conhecemos, por exemplo, o caso o a levantar que é visto como uma palavra incorreta. É uma palavra muito popular e se calhar nós não utilizaríamos e podemos depois conversar sobre isso. Não iríamos utilizar esta palavra em qualquer contexto mas a verdade é que ela aparece até nos Lusíadas. O a levantar com a famosa frase a valor dos mais altos se levantam. Por isso é uma palavra mais do que correta e pertence à história da nossa língua. Mas há quem tenha medo, não é? E eu queria começar exatamente por um exemplo que eu dei numa letra minha que eu escrevi numa letra minha e que fui chamada à atenção uma música que eu fiz com um colega meu que se chama Vale do Silêncio, é o título da faixa e foi com um colega meu que é o Silvio Centinela que também é um grande poeta e o momento que eu digo algo que ele questionou vai assim eu nunca fui um postal mas vou-me pôr a compor e se um dia eu for eu serei ancestral de um chaval que dá valor ao que escreve no caderno e ele vai querer amostral e ele disse Samuel, a letra está muito boa mas aquele amostral aquele amostral não existe e eu, mano, mas há muitas pessoas que falam assim e eu também às vezes digo a mostra aí e às vezes digo, mostra aí não temos que escolher só uma e depois eu lembro-me isto já foi cinco anos pelo menos que isto aconteceu e eu lembro-me de ir pesquisar que atualmente eu também sou cada vez mais uma pessoa que pesquisa bastante se temos acesso a tanta coisa a tanta coisa e na altura eu lembro-me de encontrar apenas em sites brasileiros temos essa validação e aquilo que eu lhe disse foi o seguinte mano no Brasil já é válido e o Brasil tem a mente muito mais aberta que nós e nós até temos tendência a rendermos-nos mais tarde às coisas que o Brasil faz de tornar a nossa língua mais rica eu na minha visão é essa há pessoas que pensam precisamente o contrário que é empobrecer a língua mas eu disse olha considera-me à frente do tempo de forma arrogante considera-me à frente do tempo e anos mais tarde podemos já confirmar em todos os dicionários a mostrar um sinónimo de mostrar também existe a mostrar no sentido de criar uma amostra mas como sinónimo de mostrar eu não confesso que não fui ver aos dicionários em que dicionários é que estão há muitos dicionários nós podemos encontrar algumas palavras nums e não encontramos noutras mas a verdade é que esta tendência para pôr o A antes de muitas palavras essa por acaso começou no Brasil talvez pelo que estamos a conversar mas muitas delas começam cá é uma tendência da nossa língua desde sempre desde a mostrar a levantar a sentar ou até palavras que têm a mesma forma mas acabaram por ficar mais formais como ajuizar ajuizar tem exatamente a mesma forma e no entanto é uma palavra que ninguém considera incorreta portanto é um mecanismo da nossa língua faz parte da nossa língua este até tem um nome porque também existe juizar exatamente ou seja quer dizer neste caso não existe o ajuizar ficou como a palavra a palavra mais a palavra correta se alguém quiser usar juizar para algum não porque há exemplos contrários eu pensava que por causa do juizar juizar não fui pesquisar sim mas há exemplos realmente o contrário em que em que realmente até seria o que seria óbvio seria o que seria o que seria óbvio seria o povo tirar letras às palavras que acontece muito sim é verdade e uma palavra que tenha um a e depois tirar também há exemplos disso sim sim há vários já lá chegaremos mas eu tenho mas há várias nós temos essa ideia de que normalmente o português mais popular retira sons mas nem sempre lá está muitas vezes nós pomos sons e é uma tendência desde o início da história da nossa língua tem um nome os linguistas chamam isto prótese chamam isto este há é uma prótese que nós pomos em várias palavras e algumas acabaram por ficar palavras tão corretas como qualquer outra podem ser usadas em qualquer em qualquer em qualquer contexto como a juizar outras são usadas em obras literárias em obras musicais como a levantar do camões mas depois deixaram de ficar mais no português popular no entanto não são incorretas são simplesmente às vezes esta questão do que é que é correto ou não é muito difícil porque há quem tenha a ideia de que só há uma palavra só pode ser ou correta ou incorreta e não é bem assim as palavras quando são usadas por muitas pessoas elas existem podem não ser adequadas exatamente àquele contexto ou àquela situação às vezes dou o exemplo e não sou só eu da roupa nós também podemos vestir como nós nos quisermos nós podemos usar as palavras se quisermos para criar uma música para escrever os luzíadas para fazer o que o que bem entendermos agora é claro se eu for fazer um discurso no parlamento nunca fiz e não espero fazer mas se eu for vou ter se calhar de usar palavras que são consideradas mais formais mas não são melhores do que a ou seja o a levantar não é pior do que o levantar simplesmente simplesmente ganhou um cariz mais popular é como a roupa há roupas que são mais que são mais típicas de uma zona outras que são mais típicas de outra e isso não quer dizer que umas sejam melhores que outras então dizer que está errado não está certo dizer que está errado está errado digamos assim dizer que é menos usado ou dizer de outras formas ou não é adequado não é adequado já é algo mais justo eu percebo que por exemplo quando alguém está a tentar ensinar o português formal da escrita é muito fácil usar o termo correto e incorreto ou errado e certo mas na verdade também faz parte da educação linguística perceber que a língua é muito rica é muito variada e que há palavras que podemos não usar no relatório da escola mas podemos perfeitamente usar numa música ou num poema ou num... Exatamente porque isso até podemos também falar um bocadinho mais à frente se logo de pequenino é que se faz essa educação também estamos a transmitir uma superioridade na linguagem formal em relação à linguagem informal a linguagem formal é... como é que eu ia dizer? E são as duas? Sim úteis são as duas úteis porque úteis e corretas a verdade é que se eu podemos usar outra vez o exemplo da roupa se eu fosse sem ser numa situação de brincadeira se eu fosse deitar-me em vez de ir de pijama fosse de fraco eu estava a vestir-me mal digamos assim a relatoria de ser uma brincadeira mas ou seja nós usamos roupas adequadas para cada situação às vezes uns gostam mais de um tipo de roupa outros gostam mais de outro tipo de roupa na língua é a mesma coisa eu usar uma palavra como a levantar que está gramaticalmente está tão correta como levantar mas se eu usar isto num relatório pode não ser o adequado da mesma forma eu usar uma palavra como ajuizar ou contexto entre amigos se calhar bem contexto é uma palavra normal mas uma palavra daquelas mais caras também pode não ser exatamente a mais adequada para uma discussão entre amigos ou seja nós sabemos adaptar-nos a isto e temos de aprender e também temos noção que às vezes estas duas palavras que em momentos adequados são sinónimos mas às vezes não são sinónimos sim tem sempre uma às vezes uma delas tem uma coisa mais específica que a outra não resolve e quando estás a fazer uma música certamente às vezes uma palavra encaixa melhor ou pelo som que tem ou até por essa outra coisa que nós não conseguimos exatamente dizer o que é mas que não é exatamente sinónimo há ali qualquer coisa que até o próprio facto de ser uma palavra popular se eu estou a escrever alguma coisa e quero dar-lhe um ar mais de conversa ou mais de proximidade então vou usar a palavra mais popular e não a palavra mais sinónimo mas eu vi uma pessoa pronto também uma pessoa uma pessoa mas vi a reclamar de amostragem não amostragem sim amostragem não então e e ele estava a ir por um caminho porque via-se que era daquelas pessoas que o A irritava irritava e ele considerou isso um regionalismo e uma laberguice o que é que é um lado a lado que regionalismo é uma laberguice o que não é é assim às vezes e o A não é laberguice neste caso eu não considero vamos ver aqui bastantes mas a amostra aí não é não é regionalismo não é uma é apenas há uma coisa que podes acrescentar umas palavras tipo olha a Ana aí já é regionalismo estás a pôr um I antes da Ana pronto o tal o Amostral é apenas uma tendência normal do português mais popular é o que se chama o que os linguistas chamam de registro ou seja nós temos vários registros mais formal mais informal mais popular mais familiar todos eles têm uma gramática complexa todos eles são úteis todos eles são usados não é de facto também não parece que a amostral seja um regionalismo é uma palavra mais popular mais familiar se quisermos agora laberguice é um termo curioso e mostra uma certa uma certa atitude que as pessoas têm perante a língua popular e perante a língua que não é mais formal que eu não considero de facto correta mas essa atitude é normal quer dizer há quem goste do português mais formal e acha que é o único português válido até às vezes dizem coisas como esta palavra não existe quando toda a gente usa essa palavra que supostamente não existe portanto tem esta tendência para considerar que todos devíamos falar exatamente da mesma maneira como o português formal todos devíamos falar com aquelas palavras o que não deixa de ser um pobrecímio ou seja se isso fosse possível que não é não há nenhuma língua que seja que funcione assim todas as línguas têm este tipo de situações de palavras que nós usamos só no dia a dia ou palavras mais populares mas se isso fosse possível a língua seria mais pobre seria mais difícil comprar música seria mais difícil escrever bons livros seria mais difícil criar arte digamos assim com a língua e por isso seria péssimo que esta atitude vencesse ou seja que nós tivéssemos uma língua em que certas palavras seriam absolutamente proibidas porque seriam consideradas menos formais e não achas que essas pessoas que têm essa atitude esse desdém esse preconceito que acho que é uma palavra que podemos usar sim não consideras preconceito é um preconceito é sim se eu quisesse ser generoso digamos assim eu posso dizer que essa atitude muitas vezes vai beber a uma preocupação que as pessoas têm para que os jovens aprendam a ler a escrever que saibam usar bem a língua o que me parece é que depois confundem um pouco usar bem a língua que implica usar a língua nos registros formais implica usar a língua nos registros informais confundem isso com só se pode usar aquelas palavras que eles autorizam às vezes sem grande razão quando alguém diz aquele A está mal porque aquele A não faz sentido nenhum o de ajuizar também não faria ou seja não há razão nenhuma lógica para que aquela palavra seja correta ou incorreta é uma questão apenas de hábito por isso eu acho muito bem que quem está a aprender português que aprenda o que é que é o que é a linguagem formal o que é a linguagem de um relatório de um poema da literatura já não acho tão bem que se diga quem usa as palavras que não são formais isto é uma preguiça isto já é uma atitude de facto muito errada e muito preconceituosa sim dando a volta toda à situação isto é um preconceito social exatamente que eu acho que até devia ser metido na mesa e são metidas na mesa vários preconceitos sociais seja da aparência seja do chamado body shaming e eu considero isso grammar shaming não sei qual é a palavra em português para isso mas existe é uma coisa que existe grammar shaming para as pessoas superiorizarem às outras sim posso dar um exemplo muito concreto deste do que estás a dizer que também está relacionado com a gramática por exemplo em português nós temos um mecanismo que se chama chamava-se antigamente derivação imprópria agora é derivação por conversão em que nós pegamos num verbo e transformamos o verbo no nome por exemplo o verbo saber eu digo o saber não ocupa lugar e é o nome o verbo jantar também ou o jantar e depois há um verbo que se transforma em nome que muitas pessoas põem as mãos na cabeça isto é uma labreguice que é o comer o comer exatamente que na verdade muitas famílias eu conheço muitas famílias que as avós dizem o comer já está na mesa porque é que isto há de ser inferior à avó que diz a comida está na mesa que é uma palavra perfeitamente correta é apenas uma questão de altivez ou preconceito social se quiseres eu não estou a dizer para nós irmos para o restaurante mais uma vez do parlamento se quisermos usar o parlamento como exemplo de um local formal a dizer o comer eu só estou a dizer que aceitemos que há pessoas que dizem isto no contexto familiar e que está correto é uma parte da gramática portuguesa mas embora eu compreenda essa situação do não devemos ir para o parlamento e dizer o comer eu digo porque não sim porque não iriam julgar por isso iriam achar menos inteligente ou apenas uma pessoa que sabe que às vezes diz comida às vezes diz comer às vezes diz jantar diz o que te apetecer e isso vai ofender a tua inteligência vais pensar que eu sou mais burro que tenho menos claridade ou pelo contrário e uma pessoa que até domina e tem mais vocabulário que tu que tu só sabes dizer jantar todos os dias infelizmente as pessoas julgam as outras pela maneira como falam mas o que eu portanto é por isso que nós temos tendência para adaptar-nos à situação onde estamos mas eu acho que sim que podemos usar às vezes a partir um pouco essas barreiras que há entre as várias partes da sociedade agora temos que ter noção de que as palavras têm criam por vezes reações que podem ser irracionais por isso por isso é que estamos aqui discutindo isso para que as pessoas pensem um pouco nisso e tentem ter menos essas reações irracionais e percebam como é que a língua funciona mas também não podemos deixar de admitir que estas reações existem ou seja nós temos de saber viver com elas e brincar com elas também e nós estamos aqui para mostrar ou a mostrar que na realidade apesar de percebermos que já está enraizado esse preconceito já de gerações se for possível podemos pensar nele pelo menos e vem do zero e vem da educação as pessoas idosas não digas comer não digas assim mas é uma coisa que eu acho que estamos aqui também para mostrar que é o caso de que estás a dizer pensem bem comer é um verbo jantar é um verbo então porquê que podes dizer o jantar está na mesa e não podes dizer o comer e quando alguém diz o comer diz a comida não digas comer diz a comida então e porquê que alguém quando diz o jantar está na mesa não dizes a comida também o saber o saber por exemplo tem um sinónimo que é sabedoria e então também dizemos o saber não ocupa lugar o facto de haver duas palavras com o mesmo significado não tem mal há sempre alguém que vem dizer quando nós discutimos estas questões então mas quer dizer que agora se pode dizer tudo não é isso é a mesma coisa por exemplo os palavrões existem desde sempre são muito úteis em muitas situações e é claro que eu não posso dizer a não ser que queira ofender se for essa a minha intenção não vou dizer isso se não tiver a intenção de ofender naquela situação o que eu queria este medo este medo que algumas pessoas têm de que quando eu digo podemos dizer o comer como a minha avó ou a minha bisavó diziam que isto quer logo dizer que podemos dizer tudo não é verdade a língua portuguesa seguiu o seu caminho há umas palavras que existem que nós usamos em situações outras que não e o facto de eu admitir que a maneira como todos os portugueses como os portugueses falam no seu dia a dia na sua intimidade é correta não quer dizer que eu possa de repente mudar a gramática da língua e dizer o que me apetece são duas coisas diferentes e que por vezes fazem confusão àquelas pessoas que têm esta ideia de que ou falamos como eu ouvi na minha infância dizer que se devia falar ou então estamos a falar de maneira errada isso é uma forma muito limitada de ver a língua e acho que é uma coisa também importante salientar que quem manda na língua é o povo e quando eu digo o povo é o Zé da gravata ao Zé da tasca não é como às vezes essa insinuação popular que está no dicionário que no meu inconsciente parece que eu não vejo o Zé da gravata não é? sim é assim é normal que haja aliás eu faço isso tenho livros sobre a língua que haja quem diga na escrita eu proponho que se use esta palavra por ser mais clara é perfeitamente normal e sempre houve agora de facto a língua quem escreve gramáticas como eu já escrevi ou quem escreve livros de faixa sim ou faz assado vão sempre beber a língua que foi criada pelos falantes ninguém ninguém se sentou a uma mesa então vamos inventar as regras do português não foi isso que aconteceu às vezes parece alguma coisinha mas falaremos em episódios futuros não há sempre nós que são afinados e que vem numa gramática e as pessoas faz sentido e vamos começar a usar isso mas o grande o grande bolo das regras portuguesas das regras de gramática portuguesas foi criado pelos falantes no dia a dia nas suas conversas sem pensarem nisso e foi depois dessa fase que alguém começou a registrar então de facto em português o verbo ser é eu sou tu és ele é ou seja isto é depois não é antes e nem sempre as pessoas se lembram de que a língua começa na boca dos falantes e só depois é que vai para os dicionários e para as gramáticas exatamente obrigado e vamos aqui para mais um exemplo baixar abaixar abaixa-te aí e vamos aqui ainda não mencionámos isto que algumas das vezes que são usadas que é usado o prefixo é por intensidade sim exatamente para quereres reforçar a cena abaixa-te é um reforço da ação há muitos prefixos que servem precisamente para sublinhar é como se fosse o negrito na fala como nós usamos o negrito ou sublinhado na escrita estes prefixos servem para dar mais força à palavra há outro prefixo que também faz muita confusão a muitas pessoas em certos casos que também serve para sublinhar por um lado e serve para negar por outro tem estes dois significados que é o prefixo des eu digo desfazer é o contrário de fazer mas digo por exemplo desinquietar que é inquietar de forma sublinhada ora por vezes quando este prefixo é usado para sublinhar vem logo várias pessoas com as mãos na cabeça que não pode ser como em como por exemplo em deslargar eu posso dizer num dia a dia numa situação muito informal deslarga-me lá isso e há algo que não mas o des só pode querer dizer negativa não não este prefixo tem estes dois significados na linguagem popular até é muito comum que queira dizer que queira intensificar intensificar também nós também encontramos o des no destrocar que muitas pessoas também não gostam eu tinha isso tudo apontado o destrocar na realidade pá temos que ser sinceros que destrocar usamos bastante em específico para trocar uma nota para trocar dinheiro é uma palavra que tem um significado muito subtil quer dizer trocar algo com um determinado valor em elementos mais pequenos que no seu conjunto tenham o mesmo valor é se formos ver bem é uma palavra até com um significado muito complexo e muito subtil não deixa de ser uma palavra popular que nós usamos entre amigos entre família mas é uma palavra que segue as regras de formação da gramática portuguesa e segue as regras e tem um significado típico daquele prefixo um dos significados e tu mencionaste o deslargar e eu em pesquisas encontrei uma polémica que eu nem soube por causa de um artigo de um jornal sim em que dizia a chuva não deslarga exatamente e num fórum sobre a língua portuguesa onde te encontrei lá tu deves me terem cada uma com esse pessoal revoltado esse pessoal estava mesmo estava tão revoltado tão revoltado sim que eu depois depois me apercebi que mudaram a notícia sim o jornalista escreveu muitas vezes nós vemos notícias mal escritas com erros não era o caso aquela notícia estava bem escrita do princípio ao fim tinha no título uma palavra mais popular uma brincadeira a chuva não deslarga é uma brincadeira é uma forma de usar um português mais popular mais próximo e de facto foi uma tempestade de insultos de que um jornalista num título jornalístico não pode não pode quando na verdade a linguagem jornalística não é exatamente o português mais formal que há é um português que usa certos elementos mais formais outros mais informais às vezes um pouco mais irónicos outras vezes mais brincadeira e é perfeitamente natural que um jornalista decida pôr no título uma palavra mais popular pode perfeitamente fazer isto mas foi de tal ordem a tempestade que eles mudaram o título e eu acredito que da próxima vez aquele jornalista vai escrever numa linguagem mais presa mais menos criativa mais pobre no fundo exatamente é mover esse tipo de atitudes que as pessoas têm direito a ter mas acho que só limitam as pessoas criativas e não dão liberdade de mostrar a riqueza cá nesta língua e que realmente podem mostrar dar ênfase a algo comunicar e essa comunicação tu interpretaste como uma brincadeira algo que quiser algo popular interpretaste na desportiva estes pessoas ficam revoltadas e depois as pessoas vêm logo a seguir e lá está o Kikar de vários dois lados para mas quer dizer que agora se eu escrever um erro ortográfico isso já é uma questão não os erros ortográficos são algo completamente diferente porque a ortografia porque é que é diferente porque a ortografia deslargar com o i deslargar isso já não existe ou seja porquê? porque a ortografia é algo que essa sim foi pensada podemos agora discutir se devia ser alterada se não isso é outra discussão mas é algo muito diferente das palavras que nós usamos das regras gramaticais a ortografia é algo que está à parte e muitas vezes quando discutimos isto e nessas discussões que estás a eu lembro-me bem dessa já foi há uns anos muitas vezes mistura-se isto tudo quando nós começamos a querer discutir isto vem logo alguém dizer então mas eu agora posso escrever como eu quiser não, não é isso as coisas são mais complicadas do que isso não podemos propriamente simplesmente dizer é assim e acabou temos de discutir um pouco mais que é isso nós estamos a fazer aqui e em algumas destas palavras que usam estes prefixos também há uma teoria e eu concordo com ela que são coisas que dizemos quando somos crianças e que depois em adulto às vezes deixamos que é mandem a bola João e depois já somos adultos manda-me aí o sal pronto dizemos-lhe de uma outra forma que tem alguma lógica é como a roupa se formos ver nós também temos também temos tendência para usar uma roupa mais formal não, mas a minha lógica é se é uma coisa que tu disseste enquanto criança e nós em crianças somos muito influenciados por o que os adultos dizem em casa alguém disse mas é verdade que há tendências fonéticas que são mais típicas do discurso infantil mas neste caso é mais uma questão mesmo de informalidade porque eu digo manda-me aí a bola quando sou uma criança vou crescer não vou dizer isso se calhar ao pé de colegas da faculdade ou de colegas do trabalho mas se eu estiver com os mesmos amigos com quem eu brincava em criança vou dizer com a mesma naturalidade e é perfeitamente normal e se for preciso vou ganhando intimidade com os meus colegas de trabalho e depois se calhar também já lhes vou dizer já digo manda-me a bola e posso ter o azar de ter alguém que não gosta dessa palavra e depois temos uma discussão como esta que estamos aqui a ter depois temos levantar a levantar está-se a levantar um vento tens aqui uma que eu por acaso nunca ouvi assim muito recuar a recuar mas também está nos dicionários lá está essa é uma daquelas que poucas pessoas usam mas está nos dicionários não exatamente e eu reparei que tanto o abaixar como o a recuar em alguns dicionários nem sequer está mencionada como informal pois pode o que é engraçado será que se esqueceram é engraçado os dicionários são eu às vezes para explicar o que é que faz o que é que é um dicionário o dicionário é uma espécie de fotografia da língua mas a língua é sempre mais complicada do que está nos dicionários imaginem um estrangeiro quer aprender português e eu dou-lhe uma gramática e um dicionário estuda isto não vai aprender português quer dizer tem de ser na interação na conversa é que vai começando a perceber esta palavra fica bem aqui nesta situação esta outra não é algo que nós fazemos com naturalidade e que devemos encarar com naturalidade ou seja vamos aprendendo aquilo que os linguistas chamam usando uma palavra um pouco cada a dimensão pragmática da língua ou seja a maneira como a língua é usada na prática na interação com os outros começamos a perceber aquilo que eu posso ou não dizer para aquela pessoa como é que eu posso tratar aquela pessoa isto é importante e é muito mais complicado do que e por isso convém ser estudado e convém ser discutido do que simplesmente dizer tens aqui as palavras que podes usar e só estas pronto acabou-se seria mais fácil mas não é assim que a língua funciona e não é assim que nenhuma língua funciona isto não é um problema do português não é uma questão do português todas as línguas têm esta variedade popular têm esta riqueza e nós devíamos proteger a nossa riqueza e a nossa variedade portuguesa e pronto é assim que finalizamos o nosso primeiro programa onde falámos de prefixos de preconceitos que certas pessoas têm com estas expressões e que ficaram a saber que até Camões disse a levantar por isso dizer apenas que está errado não está certo a nossa língua é muito rica e uma das grandes riquezas é poder dizer as coisas assim ou assado fiquem bem que até o próximo às vezes e a gente ou que é ou a gente ou que é e que é